No início da tarde de sábado, um acidente de grandes proporções foi registrado próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida. Logo após o meio-dia, um Ford Cargo com placas de pato branco usado para o transporte de leite tombou na esquina das ruas Zeferino Poleto e Clevelândia, no bairro São Luís. O motorista Anderson Pimentel, de 32 anos, afirmou que o caminhão apresentou falta de freios. Desgovernado, o veículo tombou no cruzamento e atingiu um poste de sustentação da rede de energia elétrica, deixando parte da cidade sem luz por algum tempo. Anderson foi socorrido pelos bombeiros e levado à UPA com dores nas costas e algumas escoriações.